Queridos amigos e irmãos, o acesso à água potável, a qualidade do ar, a poluição atmosférica, a eliminação de resíduos. Estes foram os temas principais que ocuparam o Congresso Laudato Si e as grandes cidades que se realizou no meado de julho no Rio de Janeiro. Temos todos muito importantes e de grande atualidade. A atualidade é ainda mais evidente, especialmente depois da saída do Acordo de Paris, implementada pelo presidente Donald Trump, dos Estados Unidos, o segundo maior país a produzir mais poluição no mundo. Assinado por 195 países, ele foi o primeiro acordo efetivo voltado a reduzir as emissões de carbono para fazer com que a temperatura global até o fim do século seja contida. O Congresso teve duas finalidades. Uma prática, ou seja, pôr em ação no conteúdo da encíclica Laudato Si do Papa Francisco, e a outra ética, ou seja, sensibilizar a todos sobre as exigências éticas urgentes para encontrar uma solução para o problema das mudanças climáticas. O Papa Francisco, na sua encíclica, afirmou que a crise ecológica nos convida a uma profunda conversão espiritual e que nós, cristãos, somos chamados também a uma conversão ecológica, que comporta deixar emergir nas relações com o mundo que os rodeia todas as consequências do encontro com Jesus. O tema da água potável e limpa é de primordial importância, porque é indispensável para a vida humana e para sustentar os ecossistemas terrestres e aquáticos. Hoje, em muitos lugares, a demanda de água supera a oferta sustentável, com graves consequências a curto e a longo prazo. A pobreza da água pública verifica-se especialmente na África, onde grandes setores da população não têm acesso à água potável segura ou sofrem secas que tornam difícil a produção de alimento. O acesso à água potável é um direito humano fundamental e universal, porque determina a sobrevivência das pessoas e, portanto, é condição indispensável para o exercício dos outros direitos humanos. Este mundo tem um grave dever social para com os pobres que não têm acesso à água potável, porque significa negar-lhes o direito à vida, este direito enraizado na sua inalienável dignidade. Alguns estudos têm assinalado o risco de uma possível escassez aguda de água dentro de poucas décadas, se nós não agirmos com urgência. É previsível que o controle da água por parte de grandes empresas mundiais vai se tornar uma das principais fontes de conflitos deste século. Os membros do Congresso, que aconteceu no Rio de Janeiro, debateram sobre a poluição nas cidades, causada, sobretudo, pelos avessíduos, incluindo os tóxicos. Todos os anos produzem-se centenas de toneladas de resíduos, muitos não biodegradáveis. A terra, a nossa casa, parece transformar-se cada vez mais num imenso depósito de lixo. Para resolver esta questão, é preciso, antes de tudo, contrastar a cultura do descarte, que acaba por danificar o planeta inteiro. Em sua mensagem, enviada aos participantes deste Congresso Internacional, o Papa Francisco lembra que cuidar do meio ambiente, em última análise, significa ter responsabilidade sobre os nossos semelhantes. Nós vemos uma indiferença quanto à nossa casa comum. E, infelizmente, há muitas tragédias e carências que atingem nossos irmãos e irmãs. Essa passividade demonstra, diz o Papa, a perda do sentido de responsabilidade quanto aos nossos semelhantes, sobre o qual toda a sociedade civil é baseada. Todos os territórios e governos devem incentivar seus cidadãos a agirem de forma responsável para que, com inventividade, eles possam interagir e favorecer a criação de uma casa mais habitável e mais saudável. Se cada um se responsabilizar sobre o pouco que lhe corresponde, muito será alcançado. Na sua mensagem, o Papa Francisco destacou referências da Laudato Si sobre as necessidades específicas das pessoas que vivem em grandes cidades. Essas necessidades, ele disse, precisam ser atendidas com três R's. Respeito, responsabilidade e relacionamento. Respeito, responsabilidade e relacionamento. O respeito, diz o Papa, é a atitude fundamental que o homem deve ter com a criação. Respeito. Nós a recebemos como um presente precioso e devemos nos esforçar para que as futuras gerações continuem a admirá-la e apreciá-la. Além disso, devemos ensinar a próxima geração a ter esse cuidado e respeito pela criação também. No Cântico das Criaturas, São Francisco de Assis escreveu, louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, útil e humilde, preciosa e pura. Esses adjetivos, disse o Papa, expressam a beleza e a importância desse elemento indispensável para a vida. Assim como outros elementos da terra, a água limpa e potável aponta para o amor de Deus por suas criaturas. E o Papa disse que as sociedades têm a obrigação de garantir esta água limpa para todos, pois, ao não receber o respeito e atenção necessários, a água torna-se fonte de doenças e um perigo para a sociedade. É um dever de todos criar na sociedade uma consciência de respeito pelo nosso meio ambiente. Isso beneficia a nós e as gerações futuras, disse o Papa Francisco. Nós não podemos ficar de braços cruzados ao percebermos uma séria diminuição da qualidade do ar ou um aumento no volume de lixo que não recebe tratamento adequado. Essas realidades resultam da manipulação irresponsável da criação e nos chamam a exercer uma responsabilidade ativa pelo bem de todos. O Papa observou que tanto nas áreas rurais quanto nas grandes cidades cada vez mais faltam relacionamentos. Esta segunda palavra. Isso é evidente principalmente nas cidades onde há um fluxo frenético de pessoas. Independente das causas, isso pode ajudar a criar uma sociedade mais multicultural promovendo riqueza e crescimento social e pessoal, mas também pode tornar a sociedade mais fechada e desconfiada. A falta de raízes e o isolamento de algumas pessoas são formas de pobreza que podem levar à formação de guetos e gerar violência e injustiça. Em lugar disso, o homem é chamado a amar e ser amado estabelecendo vínculos de pertença e de unidade entre todos os seus semelhantes. Uma forma prática de fazer isso é através da formação de grupos nas escolas, nas paróquias, nas comunidades que ajudam a construir comunhão, senso de pertença e uma rede de apoio. É importante que a sociedade trabalhe em conjunto em um contexto político, educacional e religioso para criar relações humanas mais calorosas, para quebrar os muros que isolam e marginalizam. Esta mensagem do Papa para o Congresso do Rio de Janeiro certamente é uma provocação a um compromisso maior por parte de todos. Que nós sabamos acolher esta provocação e trabalhar para defender e proteger esta casa comum. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.